Pessoal, momento histórico no Brasil, momento histórico, momento em que a Amanda Klein não passa pano para o Lula. Primeira vez na história brasileira, a Amanda Klein conseguiu ficar, fazer uma crítica sem passar pano. Grava esse dia, porque foi um dia histórico. E além de tudo, é de uma infelicidade política no momento, no timing tão grande, tão atroz, porque ele está há uma semana de uma manifestação convocada para o seu principal antipota, antagonista político, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda a mídia estava focada ou na minuta do golpe ou no presídio de Mossoró. Aí vem o Lula, solta, faz essa fala desastrosa, antissemita e toda atenção, todos os holofotes ficam concentrados naquela fala e ele vai sangrando e desgastando durante toda a semana. Uma semana que ele deveria se fortalecer. Mas é justamente o momento em que ele derrapa nessa casca de banana, que ele mesmo coloca. Ele atravessa a rua, derrapa nessa casca de banana e embute uma visão preconceituosa, ideológica, totalmente dividida e polarizada do mundo. Porque, obviamente, em seja, embute aí uma visão com dois pesos e duas medidas. Então, os aliados dele, de Venezuela, de Cuba, mesmo da Rússia, da China, ele não critica ninguém. Agora, quando é um governo de extrema-direita, aí ele escorrega até para falas antissemitas. Quer dizer, é inadmissível. Uau! Momento histórico. Rapaz! A dona Klein, ela teve um soluço de realidade, né? Engraçado, você vê uma esquerdista como ela, apoiadora do Lula, apaixonada, baba-ovo, dizer que Lula não critica a Rússia, China, Venezuela, mas ela critica o Israel. E esse aqui é o ponto, pessoal. A incapacidade, porque quando o Lula faz essas coisas propositais, ele está fazendo isso por vários propósitos. A gente precisa fazer uma live qualquer dia sobre, mais a fundo, o propósito do Lula de fazer o Brasil um país comunista, né? Mas nessas falas propositais do Lula, ele também consegue alcançar os petistas, que são uma massa de manobra, são fanáticos políticos. Esses fanáticos políticos, eles escutam essas falas do Lula e eles são enganados, né? É mais pitadas para que eles se tornem robôs, né? São zumbis. O petista é um zumbi, ele defende o Lula sem nem saber o que ele está defendendo. É uma coisa, assim, de outro mundo, né? Então, essas falas, elas atingem a esse núcleo petista para revoltá-los, para que eles fiquem revoltados. Agora, ela falou uma coisa certa, a gente está indo às ruas dia 25, todos nós iremos dia 25, né? Como vai ser? O Bolsonaro, ele fez a jogada. A jogada do Bolsonaro foi o seguinte, nós iremos dia 25, será um retrato. Aí eu tenho falado para as pessoas, existe o retrato e existe quem tira a foto. Eu e você que não poderemos estar no dia 25, nós iremos tirar a foto e mostrar essa foto para o mundo todo. E quem puder ir à Paulista no dia 25, você estará dentro dessa foto que nós iremos tirar. Por isso que vai ser um trabalho de todos nós. Não se sinta fora do jogo se você não puder estar presente. Porque muitos de nós, como eu, por exemplo, eu tenho que trabalhar essa semana. E eu não posso ir para o Brasil. E muitos de vocês vão trabalhar, muitos de vocês moram longe, nem tem dinheiro para ir até lá. Então, não se sinta fora. Ao contrário, a sua presença é tão necessária quanto as que estarão presentes. Porque nós temos 215 milhões de pessoas no Brasil. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Na Paulista, nós estamos tentando botar um milhão. Se tivermos um milhão de pessoas na Paulista, eu pergunto para você. Você acha que a Globo vai mostrar esse milhão de pessoas? Não. Você acha que a grande mídia vai molhar? Não. Quem é que vai ter que mostrar? Eu e você. Então, o nosso papel é um papel importantíssimo. Porque ali vai alcançar um milhão de pessoas. Nós poderemos alcançar as outras 200 milhões. Então, o seu papel é um papel importante. Então, não se sinta assim. Porra, Fábio, eu estou triste porque eu estou fora e tal. Não se sinta dessa forma. Você é tão importante quanto as pessoas que estarão presentes ali. Quem pode ir, vai. Vai ser um momento histórico. Mas quem não pode ir, tira a foto. E nós iremos publicar no mundo todo. Não no Brasil todo, mas no mundo todo. Novo. Vai lá. O grande momento. Cerrada a votação em turno único. Espera, espera, espera. Vamos lá. Todos já votaram? É agora o grande momento. Cerrada a votação em turno único. Determina a secretaria-geral da mesa que mostre no painel o resultado. Votaram, sim, 62 senadores. Não, dois senadores. Uma abstenção. Está aprovado o projeto com as emendas números 2, 5 e 6. Parabéns aos 62 senadores, hein? Que votaram a favor. Fim das saídinhas. Acaba de ser aprovado pelo Senado Federal. Parabéns também ao relator, o senador Flávio Bolsonaro. Vamos publicar aqui, viu? Então, pessoal, aqui foi a votação, né? E você vê, né? Uma coisa assim que eu não gosto nem de comentar, mas nós supostamente temos 81 senadores. Aí você tem uma votação de 62 que votam a favor, dois contra, e o resto? O resto está ganhando dinheiro sem fazer porra nenhuma. Nem no Senado os vagabundos estão. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Então você tem aqui, votou a lei para parar com a saídinha. Parar com essa libertinagem, essa sacanagem, essa imundice que existe no Brasil. O Senado mudou algumas coisas. Isso agora vai para a Câmara dos Deputados. Certamente vai passar na Câmara dos Deputados e vai para a mão do Barba. A pergunta é, o Barba vai vetar ou o Barba vai aceitar? Não importa o que o Barba faça. Por quê? Porque se o Barba vetar, o que tudo indica que ele vai fazer, porque ele é apaixonado por bandidos, o que vai acontecer? Mas uma narrativa da direita pode usar contra eles. Porque nós temos aí a grande maioria da população brasileira que não aceita esse negócio de saídinha. Você não quer saídinha? Porra, não cometa crime. Você não vai ser preso e você não vai precisar fazer saídinha. Entendeu? No Senado eles passaram um pano, por exemplo, as pessoas, os presos que estiverem concursando, fazendo alguns estudos, etc e tal, superiores, eles vão ter direito ainda assim a saídinha. Basicamente é isso. Passaram um pano para alguns. Porra, é só todos os presos começarem a fingir que estão fazendo isso para continuar tendo saídinha. Mas tudo bem, é melhor que nada. Mas se o Lula vetar isso aí, cria-se uma narrativa. Fica comprovado que todos nós sabemos que Lula sempre foi pró-saídinha. Sempre foi pró-bandido. E a gente precisa levar isso aí à população brasileira a ver a grande realidade. Nós não podemos dormir com esse barulho. Então eu acho que é uma vitória, é uma vitória do Brasil, de nós termos, no caso, bloqueado, passado uma lei que proíbe essa safadeza, que é um negócio de saídinha. É uma grande vitória, mas...